Meus amigos, é uma satisfação estar aqui com vocês, conhecer o centro espírita, conhecer a cultura, conhecer os modos de agir, como nós procedemos, como nós nos lidamos, é interessante porque é totalmente diferente. Vocês nem imaginem que até o caminhar é diferente. A gente olha com as pessoas, quem vem de fora pensa, é muito diferente. E somos ainda o Brasil. Então, como nós estamos presos dentro de um próprio país, ainda a gente não pode fazer um processo cultural se conhecer. Mas isso com o tempo muda. E aí vem a bendita reencarnação. Aqueles que não puderam poder ter, e aqueles que puderam ter demais, terão que esperar um pouco. Então, que as benesses do Mestre Jesus caia sobre nós. Todas as pétalas de flores da nossa grandiosa Mãe, representando Maria de Nazaré, a mulher escolhida por Jesus, para trazer até nós, até nós, até o Seu Mãe, que o Grande Senhor, o Senhor da Terra. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de o Rei do Sol. que o Senhor da Terra. Ou, como os crentes vão dizer, o Grande Sol das nossas aulas. Ou, como o Chico vai dizer, você é o meu Sol. Esse é o nosso Sol. Costa Pai nosso, nas nossas aulas. Venhamos essa energia dos céus. Doce e meigo nas aulas. Pai nosso que estás no céu Santificado é todo o teu mundo Venha a nós o vosso reino Seja feito a tua vontade Se na terra ou nos céus O bom nosso de cada dia nos dai hoje Ó Mestre Jesus Que dos teus braços Que misericordioso nasce Desça sobre nós O teu manto sagrado de luz Que vá dissipando o teu poder Todas as trevas da ignorância A ignorância de nós mesmos E que pouco a pouco possamos mergulhar Jesus Dentro do teu campo álcool E dele colher As benesses e precessões Se porventura Senhor Nós pudermos colher a cura Que ela venha Mas se por algum motivo ou outro Nós não tivermos ainda este merecimento Que tenhamos a paciência A exignação E a coragem de resistir até o fim Se porventura Jesus Lá no nosso lar Estiver algum irmão Com intenção menos digna Que ele nos perdoe Atraído pelo nosso pensamento Que ele se encontra Que os teus mensageiros Possem o Senhor Conduzi-lo Até Um remanso fraterno E que ele entenda Que falíveis que somos Ele nos perdoe Porque somos doentes E que o nosso lar Seja parado de muita luz E aqueles que ainda não te compreendem E que gostamos de ter a paciência Porque nós já te conhecemos E eles ainda Em teu nome Que nós iniciamos O nosso estudo da noite Nesse sentido Aqui então Não me conhece Que eu me chamo Fabiano Selva Eu vim de Porto Alegre Com muito prazer Estar aqui Com vocês Alguns já conhecem O nosso canalzinho Todos os dias Entra um vídeo Hoje entrou O vídeo De São Luiz São Luiz É um leitor Da França Ele veio De outras Galácias Ele veio Trazer O senso De justiça A convite Ele veio Nos trazer Essa reflexão Então Então O bem E o mal Sofrer Então Agostinho Essa semana Ainda entra A rainha da França Vocês vão ver Na linguagem Dela O que é o reino Meus amigos Eu trouxe Para nós O que é a natureza De Jesus E a sua Dimensão espiritual Vocês imaginem Que o Cristo Desce na terra Mas ele é um ser Um reino Solário Ele faz parte Segundo Emmanuel De uma falagem De espíritos Puros Nobres Eleitos Mas não eleitos No sentido De que foi escolhido Eleitos Porque atinge Esse grau Que é o grau Crístico Porque você sabe Que Cristo É o grau Espiritual É o nível Espiritual Nós vamos ter Um grau Púdico Branco E nós vamos ter Um grau Crístico E depois Vamos ter Outros níveis De consciência Que só abre Este leque Só abre Não mais Pela intelectualidade É quando Este saber Intelectual Essa verbalização Se visita No coração Então está Em si A unia Então não há Mais as letras Que vão descrever Este mundo Espiritual Maior Esse grau Crístico É o coração Quando nós Trouxemos Aqui então Essa proposta De emancipação O livro Dos espíritos Vai falar Da emancipação Da alma Quem já leu Vai entender Ele vai dizer O seguinte Quando nós Temos do corpo Nós estamos Se emancipando Então eu estou Na minha Previtude espiritual É emancipação Aqui nós vamos Trazer o mesmo Processo A emancipação Do espírito Quando um filho Diz assim Eu quero Me emancipar Ele está dizendo Que ele quer Ter a vida Nele Então ele vai Ter todos os Custos Ele vai Criar o seu Próximo E o projeto De Jesus É a emancipação Da alma Sair da Menoridade Espiritual Para começar A atingir Um grau De compreensão É próprio Que para A atingir Uma escola Como essa Há de se ter Um caminho Longo Pela frente Mas como é a viagem Diz Joana de Anjos Não é a chegada Ela fala É a viagem Então quando a gente Vai viajar Muitas vezes A gente perde A maior parte Da viagem Porque fica pensando Na chegada Quando na verdade O processo Era o caminho O processo inteiro Era o caminho E aí Controu-se aqui Esta dimensão Do Cristo Este ser Estelar O Cristo Cósmico Ou Cristo Acima de todos O planeta Terra É a manifestação Mais pura De Deus Que nós podemos Conceber Não existe Jesus Cristo Ele é A concentração Da descrição Mais perfeita A nível de Terra Que nós podemos ter Sobre Jesus Para entender O Deus Deus Na sua magnânima Clevitude Devemos Compreender o Mestre E compreender o Mestre É seguir este caminho E se olhar Mais profundo De Jesus Jesus Não olhava Para o corpo Fenômeno Ele olhava Ele dialogava Com a alma Da pessoa Ele nunca Se deixou Abatendo Por aquilo Que ele via Aquele fenômeno A gente vai dizer Que é a Tecnologia Que se apresenta Ele olhava Para a alma Que estava lá dentro Daquele corpo Ele não olhava Para os nossos problemas Porque ele sabia Que todos os problemas Nossos Eram ilusões Ligadas por nós Ele olhava A essência Do Espírito Que estava perdido Naquele problema E aí ele iria Carimosamente Tentar criar Um caminho Para que ele pudesse Ter a lucidez E sair daqui Mas ele sabia Como um mestre Que existia Um longo caminho E esse caminho Era a ida E as vidas Que é a recargação Dentro do processo Emancipatório Do que isto é esse Então eu trouxe Para a nossa reflexão Os livros mais históricos Que nós vamos conhecer Dentro do movimento espírita Que nós acreditamos Ser os mais sérios Aí é parte mais nossa São os romances do Chico Em especial O próprio Emmanuel Nós vamos ter A dois anos E logo depois Cinquenta anos depois Cinquenta anos depois É diferente Aos dois minutos Paulo e Estevam Vão falar especificamente Na mensagem Do apóstolo Paulo Ele é uma homenagem Ao Paulo Ao apóstolo Mas aqui está Descrita a figura De Jesus Nós vamos ver O Cristo aqui Nas cartas de Paulo As cartas de Paulo Era Jesus Escrevendo Novamente Era Jesus Conversando Colosco Através do apóstolo Novamente Ele vai Ele conversando Seguimos mais tarde Nós vamos ter Redústria Que não é Especificamente Sobre Jesus Mas são Sobre esses cristãos Que viveram Jesus E abre Cristo A vida dos cristãos Na época de Jesus Então especificamente Nós recomendamos Esses livros Para entender Jesus Depois nós vamos ter Uma outra indicação Que daí é Pela Amélia Rodrigues Amélia Rodrigues De volta Para ele Afano Esta Exceptora Ela é Fundamental Ela vai nos trazer De forma Ideal A presença De Jesus Ela se detém Nos mínimos detalhes Ela já não olha De cima Ela olha Na sua particularidade Então ela vai dizer Assim O mestre Caminhava Sobre as ondas Do mar E o zibório Celeste Caia no horizonte E o sol Incandescente No seu Pervor De vermelhidão Mergulhava No oceano Ela é assim Ela começa a descrever Esta passagem De Jesus De forma Ideal É poeta Então vocês vão encontrar Essas descrições De Jesus Nos seus livros Que começam Primeiro Pelo treíças Do rei E aqui está Américo Treíça Ela é Fenomenal Quem Estiver aberto A entender E ler Jesus E pegar Esta beleza É uma beleza Plástica É uma beleza Além da retórica Tem toda esta parte Estética Da escrita Que embeleza Daí Vivifica O ensinamento Que nós vamos ver Também indicamos João Ismaia Que foi um amigo Muito amigo De Chico Xavier Jesus voltando Pelo João Aveluz E Maria De Nazaré Aveluz É um livro De cabeceira Meus irmãos Ele O espírito João O espírito Shauli Que era Um franciscano No mundo espiritual Que havia Trabalhado Com João Encarnado Como São Francisco Mais tarde Ele desencarna Com a sua falange De missionários Franciscanos E através Da mente Unidade De João Luiz Maia Orientado Pelo espírito E na vez Vai nos trazer Esta obra Aveluz É um livro De cabeceira Porque cada capítulo É o ódio A ira Então cada capítulo É um tema E depois eu vou pegar Tem a ira Então ele descreve Uma passagem De Jesus Que Jesus teve Com alguém Que teve uma ira E aí ele vai nos ensinar Aquele processo Os ciúmes Aí vai ter uma passagem Com um apóstolo Algum discípulo Algum cidadão Em que Jesus ensinou Sobre aquele ensinamento Então é um livro De cabeceira Para nós refletirmos E aí nós temos Um grande clássico Do meio espírita Que é o livro Pó Mércio de Campos Este é o livro Ele foi membro Na academia de ventas Um grande jornalista E através Da mediunidade Sobre a orientação De Emmanuel Vai nos trazer Este livro Que é um livro Clássico Dentro do nosso Movimento Espírita Também vai falar De Jesus Então o que é o Cristo O Cristo Ele é O rei solar Só que ele é Um rei solar Que se faz pequeno Nas relações De poder Nós acreditamos Que quem tem poder É quem tem Para os espíritos É quem não tem A Joana de Ante Ele vai dizer Que no mundo espiritual Vencedor É quem Venceu-se A si mesmo Ela tem um livro Chamado Despertar do Espírito Onde ela vai fazer Um trabalho Grandioso Descrevendo assim Que para o mundo espiritual Nós da Terra Vencedor É quem É Ter Domina Esse para ela É o perdedor Literalmente Nessa palavra Quem dá A última palavra Quem acredita Ser o dono Da verdade Os donos O dono de tudo Acha que pode comprar Tudo E a todos E ela vai dizer Que ao despertar O mundo dos espíritos Ele até pode ser Desde que tenha Trabalhado Toda a vida No seu mundo Para despertar Nela E espiritual No mundo dos espíritos Todo aquele Que venceu-se A si mesmo E vencer-se A si mesmo É as suas Uma zelas O Chico Simboliza muito Isso Era uma luta Constante Seguidamente Quando a gente Olha o treinista Dele Ele se corrige Constantemente Tu vê Um esforço Grande Então O meu Trabalho O trabalho Dos espíritos Ele Constantemente Era uma alma Que se policiava E se corrigia O Chico E o Chico Não é um eleito Espiritual Ele é um resumo De um trabalho Interno O trabalho Do Chico É um resumo Do seu trabalho De esforço Ele não é Não foi dado Para ele De bandeja Você vai fazer isso Você tem um projeto E ele abraçou E aí ele se transforma Nesse resumo Ele é um resultado De um trabalho Então É possível Que todos nós Passamos fazer Esse mesmo trabalho E a terra É uma escola De almas Então Dentro desse projeto Que Jesus traz Porque O que é o evangelho? O evangelho É um projeto Pedagógico É um projeto Educacional É uma cartilha Que Jesus nos traz Fala que É da alma Não é mais Aquela cartilha Da escola Que eu preciso O que? Memorizar Algo Para fazer uma Frota Então eu ganho Um grau a mais Passei de ano Consegui fazer No evangelho É diferente É um projeto Pedagógico Em que Tu mesmo Vai te Avalhando E dando Para um dos espíritos Espírito Nenhum Aponta dentro É esse espírito Nobre O obsessor Faz isso A diferença Entre o obsessor E o espírito Nobre É que um impõe E o outro Propõe João de Jesus Vai dizer Que no mundo Dos espíritos Tudo Te foi Apresentado Tudo Te foi Proposto Tu Olhastes E Consentiste E aceitaste As dificuldades Que se apresentariam Os desafios Nada Te foi Imposto Te perguntaram É possível E tu Disse Que sim Então O nosso processo Reencarnatório É uma escolha Nossa E este projeto De bem Ninguém Reencarnou Para fazer O mal O mal É uma ilusão Que nós criamos Acreditando Ser um caminho É um desvio Mental Literalmente Do espírito Então Este projeto De emancipatório Emancipatório Do ser Envolvia Que ele Mesmo Descesse Ele não Podia Mandar E ele Não mandaria Ninguém Para fazer Isso Ele Mesmo Faria Porque Quem Ensina Tem que Dar um Exemplo Então O Cristo Ele veio Literalmente Exemplificado Para nós Ele estava Disposto Ele sabia De todo o processo Era uma lucidez Muito constante Para nós Esse processo De ensinarmos Só que No processo Em emancipatório Que ele queria Aqui para nós Nessa atividade Ele sabia Que Essas almas Elas levariam Algum Tempo Porque para Jesus Algum tempo Mil anos Era necessário Que o espírito Fizesse A ida E a vinda A morte Do povo Era necessária Porque nós Ficamos Numa roda E aquele pensamento Não sai E tu passa Uma vida inteira E o que tem que Acontecer Para É Volta E vamos Começar Tudo A morte É uma bênção A morte Do corpo Por que Que a morte Do corpo É uma bênção Porque o espírito Para Ele precisa Parar Ele toma Uma morte Que chama-se De choque Mas que o choque É mínimo Choque da alma Então ele volta Para o mundo Dos espíritos E começa A reflexionar De novo Faz uma avaliação Do projeto Em que ele estava Os espíritos Sabiam Que aquilo Que nós Havíamos pedido Nós talvez Não comprevíamos Mas eles deixam Porque daí A gente Diante daquilo Vai ver O que é o limite De mais E o que é o limite De menos Então esse Este ser Que é o nosso mestre Cria todo esse projeto Vem como Grande professor E estabelece Uma base Que crava No chão Tão sólido Que é É uma solidez Tão grande Que é como A própria Guia de uma figueira Não arranca Nica E o seu saber É tão grandioso Que ele não Convida Para ser Seus discípulos Os doutores Da lei Ele convida Pessoas Simples Olha O que é O educador Por que ele Convidou Não convidou Um sábado Já sabia do limite Por que ele já Não pegou Ali Pegou Pescador O pai Que ele tinha Fazer todo o trabalho E ainda Pescadores Conflitantes Por que ele Se conflitava Porque eram nós Naquela época Nós somos os apóstolos Da agora Naquela época Havia conflitos Entre eles O apóstolo Paulo Costou a ser aceito No clã Por que nós De quando Seriam perseguirão O que ele está fazendo Aqui agora Porque Olhavam para Madalena E falavam assim Jesus apareceu Para ti Não apareceu Para o Pedro Que era amigo dele E tu é uma mulher De má vida Então notem Que eram os conflitos E aí O que que ocorre Por que que Jesus Pega em tão Pessoas simples Sabe por que Meu irmãos Porque só um educador Fica com isso É melhor Regar Planta Que nasce Porque se ela Entortar Tu dobra Se ela der Uma curvinha Do lado O calvezinho Dela Está mole E tu dobra É como criança Velhas figueiras Não se dobram mais Pegar Doutores Da veia É como pegar Velhas figueiras Tu não Dizem Já sabe Tudo Já tem raízes Formadas E Jesus Falava Para o doutor Da lei Era a mesma coisa Que jogar Péruas Aos Portos Com Deus Então aquele Apóstolo Aquele sujeito Que iria vir Aquele conflito Era muito fácil Por isso Nós precisamos Voltar A ser Crianças Porque se nós Nascêssemos Adultos Seria muito difícil Segunda Porque eu já sei O conceito Eu já saberia Estaria tão gravido Eu tenho que apagar Apaga 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 E volta A ser Criança Isso é um fator O outro fator É porque Imagina se eu fui Aquele velho Rancins E a minha mãe Ter de novo Um velho De novo Então Deus É tão inteligente Inteligência É um atributo Do Espírito Que ele Faz com que a alma Nasça de novo Um corpo Angelical Para que o Angélico Cative Porque na espécie Humana Nós seres humanos Somos os que mais Precisamos de auxílio Os animais Há pouco tempo Eles se desmamam De amor De ser humano Uma criança Por exemplo Um bebê Não vive sozinha Ela não sabe Ela não sabe Caminhar Ela não sabe falar Então na espécie humana A criança precisa Mas é sábio De Deus Faz parte Desse atributo É que tu precise E aí Há uma pergunta Eu te cativo Então o bebê Nós volvemos Para um bebê Quem não se emociona Quem não se cativa Então isso É da sapiência De Deus Para que a gente Tenha um novo cuidado Só que é uma plantinha Que nasce Aí ela nasce Com alguns Momentos tortos Então nós vamos fazer Agora O que ele nos ensina Nós vamos ir Desimportando Através De que? De educação De exemplo Porque nós esquecemos Que um dos processos Da educação Além do ensinado Que é o exemplificado Muito mais Então o que isso Ele nos traz Nesse projeto Para nós E estava dentro Do seu projeto Educacional Dentro dessa Grande gama Viram espíritos Que são irmãos Só que um pouco Mais lúcia A revolução francesa Por exemplo É considerada Na história da humanidade A emancipação É quando nós saímos E atingimos A maioridade Eles consideram Os pensadores Consideram isso E o Emmanuel Kant Também O Kant vai dizer Aqui nesse livro Que para ele O iluminismo É a saída Do homem Da minoridade De que ele próprio É culpado A minoridade É a incapacidade De serviço Do entendimento Eu não quero Me servir Desse entendimento De serviço Desse entendimento Sem a orientação De um outro Que precisa Sempre ter alguém Para me dizer O que eu tenho que fazer Isso é uma infantilidade Então ele vai Considerando Aqui A tal minoridade É por culpa própria A ser sua Não reside Na falta De entendimento Mas na falta De decisão Não é que a pessoa Não entenda Ela bem Não quer tomar Decisão Essa minoridade Acontece Sempre com a uma ação Quando nós A relegamos Isso para outros Pensem por nós Afinal de contas Eu não vou Ir lá Na palestra Do Fabiano Porque Disserva-se É a minoridade Então é mais fácil Que nós Relegamos Porque Sabe por quê? Isso é grave Porque depois Nós temos A quem O que é o pai Se é errado É compreender Sabe aquela história Assim Que o filho Pede Para o pai Aí o pai Diz assim Meu filho Pede para tua mãe Aí a mãe Não deixa E aí o pai Diz assim Ela viu Ela e não deixou Ou seja Eu sou o bom E fica de mal Isso é minoridade É quando nós Não assumimos Uma responsabilidade E aí Relegamos Aquela função O que se torna Quase que Uma covalência Imoral E é tão sério Que nós vamos Responder por isso Porque nós Erramos duas vezes Por não ter Por energia E por ainda Deixar a culpa Se algum outro Os espíritos nobres Eles nos olham Pela nossa coragem Muito mais Pela nossa coragem De decisão Pela nossa postura Eles não são Maus E nem bravos Eles são enérgicos Espíritos nobres E não são enérgicos Eles têm O controle Total E para eles O lema é de espírito Nesse caso É a falta de decisão E agora É o serviço De si mesmo Se a orientação De um outro Então Ele coloca Numa frase Latina Saperial Tenha coragem De se servir Do seu próprio Atendimento Eis a palavra De ordem Então Saperial É Ouse Saber Porque as vezes Muitos Não querem saber Não querem conhecer Para não ter Responsabilidade E aí Nós vamos Ficando Nesta minoridade Espiritual Que é o desafio Porque na época De Jesus Quando Jesus Foi crucificado Todos Ou a sua Mãe Eles se Iniciaram E ali Criou-se Um processo Muito interno De cada um De eles Desta falta De coragem É preciso Ter coragem E eu diria Para vocês Os corajosos São mais Respeitados Do que aqueles Que muitas vezes Só concordam Eles podem ser Temidos Podem ser Mas eles São respeitados E se nós Devemos Algo Alguém É para Deus Se nós Devemos Fazer Uma auditoria É só Para Deus Fazer Para aquele Para uma Alma Igual a mim Devedora Agradar Aquele Ao irmão Que está doente Que ele Eu Talvez Até mais Então estou Numa ilusão Ou Estou contando Uma historinha Para mim Mesmo E acreditando Quando começou A terra A ser povoada Que escola É essa Que emancipação É essa Que foi sendo Povoada O Alacard Pergunta lá Para os espíritos Eles Começaram Com cálculos É um Deliújo Na filosofia Deliújo É aquele Ser Que tomou Caos O nato Tudo assim E da forma Esses elementos Estavam em confusão E pouco a pouco Cada coisa Tomou o seu lugar O Cristo Ele ganha De Deus A incumbência De criar Uma escola De antes Ele tira Essa escola Do seu caos E quando Essa espécie Humana Começou a ser Ele vai dizer Aqueles que Chamais Adão Não foi Nenhum primeiro E nenhum único Da terra Então Não foi Por um único Homem Como nós Acreditamos Como nós Aprendemos A terra Então começou Por um homem Uma mulher Adão e Eva Adão e Eva É um ponto Mítico Que tem Verdade É verdade Só que Não a sua Palavra Mas o seu Espírito O que é O Espírito Simboliza Adão e Eva Simboliza Migrações De Espíritos Que vêm A terra Simbolizado Nessas condições De gêneros Mas Com o feminino Para O povoar Essa terra Que é Uma emancipação Então Quando Cristo Ganha de Deus Essa impundência Ele vai Nos Iniciar Além Dessa organização Dessa Dessa formação Ele vai Iniciar Com esses Prepostos Porque Aquilo que Os gregos Chamariam de Deus Eram Na verdade Os mensageiros De Jesus Trabalhando Porque O Cristo Quando ganha A terra Começa A esfriá-la Para que Possa Ter vida Ele Convida Geólogos Poetas Biólogos Simbólogos Educadores Para auxiliar Na elaboração Do planeta Escolha E uma das Exigências Dele É que a Beleza Deve Estar Em todos Os lugares Por isso Nós vemos Beleza No caos Por isso Nós vemos Artistas Fazerem Um galho Seco Uma coisa Como é que Não conseguiu Fazer isso Tão bonito Porque A beleza Tinha que estar Em procurar Então o artista Cessa Aqui ele Consegue transformar Transforma o lixo Em algo bonito Essa ideia Do belo Ela está Cravada Dentro Do nosso Ser Vocês que Têm Litoral Aqui Quando vocês Vão lá No Porto Sol Em Porto Alegre Nós temos O Rio Guaíba Então Ele foi criado Agora A margem Guaíba Então Nós assistimos O sol Vermelho Descendo Lindo Todo mundo Vai Quando a gente Olha Para o sol Lindo Descendo A gente Diz Que lindo Mas Por que Tu achou Lindo É porque Houve Uma simbiose Entre a beleza Que tem dentro De mim E eu olhei E vi Eu te reconheço É a beleza Cristo Quando você olha Um quadro lindo De Jesus Você diz Que lindo Mas como é que você Diz isso? Porque houve Um reconhecimento A beleza Que habita Dentro de mim Reconheceu É uma Sintonia E a natureza Assim Nós podemos Estar De todos Os lugares Mas todos Acham De certa Forma A flor Em qualquer País Que lindo Foi Feita por Artistas No mundo Espiritual As combinações As cores As cores As cores Primárias As terciárias A elaboração Do verde Com milás O artista Do mundo espiritual Fez isso Ele manipulou Aquela planta Do mundo espiritual E trouxe Para auxiliar Nessa Adoração Do planeta A pedido Do mestre Eles fizeram isso Então não existe Caos Não existe Acaso O João Dias Ele vai dizer Que vocês não estão Aqui com o acaso O acaso Diz ela É a vontade Discreta De Deus Para dar certo Na hora exata E nas circunstâncias De Deus O acaso Não existe O acaso São muitas companhias Mas é a vontade Discreta De Deus Então O pensamento humano Começa Com esses mitos Sabe A gente não tem Uma ideia De Deus Essa ideia De um mito Deus Dos trovões Dos mares Nós temos um medo Um medo muito grande Então nós temos Que colocar alguém Atrás daquilo Tem que ter Alguém Que é alguém Muito bravo Aí entrou Um beijão Naquele Que vai dizer Que Deus Está bravo E é uma coisa Então nossa Se der um beijão A gente já não vai Mas se der dois Daqueles Bem pegados Assim a gente diz Meu Deus Lá em um livro Do seu A gente diz São trabalho Os livros do seu Eles fazem Um cruz De sal Assim Ou então Perem Botam Ervas Na volta Faz oração A São trabalho A tradição Para parar A chuva Para parar Os trovões A caminho Da luz Emmanuel Vai trazer Para nós Uma trajetória Espiritual Eu entendo Que vocês leem Com esse livro Porque ele não é Um livro grande Ele é desse tamanho Que merecia ser Imenso Ele faz uma viagem Espiritual Sobre a obra Contando Desde a sua Formação No caos Até os dias Atuais E ele vai trazer Para nós A tradição Da luz Que Jesus Pertence A esta escola De angélicos Que coordena Esse espaço Tempo Observem Que essa escola Né E eles Vivem Praticamente A irradiação Do sol É a irradiação Desses espíritos Tudo Baseia-se No sol Sem esse Sol Sem essa irradiação É impossível Ter vida Na terra É impossível Tanto Que foi Pela falta De sol Que os dinossauros A maioria Foram dizimados Não foi só Pelo cometa Que caiu É que Quando bateu Levantou-se Uma poeira Muito grande Tapou o sol É a falta Da luz Nós morremos A falta De esclarecimento É morte Quando a gente Não tem esclarecimento Uma palavra Alguém Que nos dê Uma orientação A gente vai morrendo A gente vai morrendo Literalmente Morrer Não é sair Do corpo Existe Uma diferença Entre morrer E desencarnar Morrer Morre no corpo Mas não desencarnar Permanece Desligado E que Muitos espíritos Que morrem São desligados No outro dia Às vezes Ou às vezes Meses Ou às vezes Anos E aí vem o que? As escolas Espíritas Próximo É a luz Que faz parte Desse projeto De Jesus No tempo Certo Esses espíritos Então olha Cria Toda Essa Ambiente Olha só Que está lendo A nossa terra Imensa Chega A se sumir Mas É importante Para nós Ela é Pequenininha Mas Mapa Não é Território Eu tenho Mapa Mas Não Seu Território Quando eu Entro Neste Território Eu vejo A imensidão Se eu olhar Esta casa Espírita Lá de cima Ela parece Um bagulho De esta Maí Mas Se eu Entrar Esse é o mapa Se eu Entrar aqui dentro Eu vou ver Territórios E que tem Histórias Tem Então Essa escola Ela é Importantíssima E o mestre Juntamente com os seres Superiores Estamos auxiliando Eles sentem Todos nós Como nós sentimos O nosso corpo Nem que Jesus Sabe que eu existo Como é que eu sei Que o meu dedo Da mão E o do pé Existe Se cutucarem os dois Ao mesmo tempo Eu sinto Ó Do eu lá embaixo E aqui Jesus sente a mesma coisa Todos Todos nós Todas Que ele conhece Todos nós Meus amigos A ciência do mundo Diz Emmanuel Não lhe viu As mãos augustas A ciência do mundo Ainda não viu Este ser Que elaborou Este planeta A dimensão Mental De Jesus É deste tamanho Gente É deste tamanho Vamos Não Seu corpo Quem não tem Este corpo Aqui Isso aqui foi uma aparência Que ele precisou tomar Para estar aqui conosco A dimensão Da capacidade Do mestre É enorme É grande Literalmente A sua escola E a escola está A escola terra Está definida Ser mundo De felicidade Isso é uma lei Ah, mas e Como é que tem gente Que acha que não vai durar Porque tem tanto isso Tem tanto aquilo Se a casa está suja Limpa Como se fizeram Como os dinossauros Vamos modelar Esta casa Então o que ele fez O Cristo O processo da evolução Ele não é em linha reta Ninguém evolui em linha reta Linear Por que ninguém evolui em linha Linear Mas sim em aspiral Por que? Porque o rei O que é o que nós Ele quer dizer Que a nossa evolução Ela está assim Nós vamos nos reconhecendo Nos visitamos E ir Até que chegamos A um divino Porque como é que eu tenho Relação contigo Por exemplo Contigo Com vocês Eu logo passo a ter Também Além disso Os agregados Que sejam os problemas Então eu tenho amigos Se meu amigo lá Fica doente Eu não Acabei Então não tem como Ser feliz Sozinho Evoluindo Sozinho A partir do momento Que eu optei De ser escrita Por exemplo Eu vou Eu vou Ter que ir Linear Não tem É nesses problemas É que nós vamos Fazendo o processo Da caminhada Então a Joana vai dizer Junto com o rei Eu perci Eu estou fazendo Evolução aqui Tá? Aí eu cheguei Exatamente nesse momento Aqui ó Pá Aqui Eu causei um crime Eu sigo Segue a caminhada Segue a caminhada Mas tá lá Dinha Então eu continuei Quando eu faço Essa voltinha Eu Na mesma linha No mesmo momento Eu vou Ser chamado A rede Só que Deus É tão bom Que Ele espera Que nós amadureçamos Ele nunca faz Com que nós Tenhamos um problema Sem as condições De poder carregar Esse palco Ninguém vai caminhar Ninguém vai Carregar A jamanta Se não estiver Pratos Próximo Porque a finalidade De Deus é educar Não é feliz Se fosse punido Ele teria nos punido Aqui Ela é educativa Mas esse é um processo Negativo Mas não Sim É um processo positivo Que de repente Em algum momento A gente tem Algum merecimento De estar aqui E mandar Guar fazendo a palácia Então Vai acontecendo Esse processo Nós vamos Vindo Até que nós vamos Acendendo Para Deus Nós vamos Acendendo O que nós chamamos De erro Para os Espíritos São Comportunidades Então Tome o próprio erro Como uma possibilidade De crescer Junto com ele Nós não precisamos Errar Para evoluir Não é isso? Mas É nesses Altos e baixos Que nós vamos Acertando É nesses Pequenos detalhes Que nós vamos Nos ajustando Então Dizer que eu Nunca vou Errar Para evoluir É dar A testar De incapacidade De evolução Porque para que eu Acerte Houve Tentativas De erros Quantas vezes Uma pessoa Errou Ao fazer Um bolo Quantas vezes Uma bailarina Ficou com os pés Cheio de carros E cortados Nós vemos O cisne negro Dançando Mas nós não vemos O que está Atrás Daqueles pés Que estão lá Tem uma foto Muito interessante Na internet De uma bailarina Muito linda De cima E quando Aparecem os pés Dela Estão todos Cortados E os dedos Dobrados Quebrados Então Por trás Daquele Cisne e Belo Havia um E causou Tudo aquilo Como uma Possibilidade Então Esse é O processo Que Jesus Vai criar Para nós É a educação Então Isso aqui É um processo Educativo Que nós vamos Ver agora Nesses primeiros Tempos Ele vai dizer Que o caos Tomava conta O nada Então Chegou Um pedagogo Chegou Um grande Mestre Não Um professor Jesus Era um mestre Era a categoria Que ele se definia Se quiser Me chamar Chame de mestre Isso é Que se reconhecer Isso é A postura Se reconhecer Você precisa Se reconhecer Não Eu não sou Nada Cuidado Isso pode ser Uma arrogância Eu sou um pobre Coitado É uma máscara Do egoísmo Uma máscara Do ego Para se refugiar Numa falsa Verdade Mas eu sou Um verbo Cuidado Os verbes Têm um papel Fundamental Numa coisa Por que Tu é um verbo Ele é mesmo Estruturo O Chico Quando disse Isso Para o irmão Ele disse Mas eu sou um verbo Por que Tu tem Controverbe Ele tem um papel Fundamental Numa coisa Cuidado Com essa falsa humildade Humildade É a postura Às vezes É a diminuição Não é a subservência Ela nasce Ela não é forçada Ela não é o ânissor Ela mostra Pela sua parte Pela sua aparência Jamais Mas pelo que demonstra Nesse caos Então O Cristo vai trazer Para nós Essa dimensão De evolução Como eu disse para vocês Do ato Ao arcanjo Todo o anjo Sublime Ao arcanjo Que é um grau Diviníssimo Da evolução Um dia Ele passou Por uma célula Única Não célula Mas uma manifestação Em que ele foi Fazendo a sua migração Celular E depois Organelas Aí criou-se O aglomerado Células Tecidos Que se transformaram Em algum órgão A vida Da evolução Os pequenos seres Que começaram A incorporar Uma organização física Alguns sentimentos Né Esses sentimentos Mais de mamíferos Foram criando Processos Remotivos Cerebrais Foram criando Áreas Que foram comportando Em tantos sentimentos Para depois Que tivessem Todas essas áreas Mais elaboradas Pudessem Manifestadas Então eles vão Manifestar E vão começar A ser despertados Então a emancipação Do Cristo Essa educação espiritual Começa a fazer Esse caminho E aqui termina Uma etapa Muito pequena Mas extremamente Importante Nós não somos Nós não somos Criacionistas Espíritas Né No sentido Adão e Eva Nós saímos De Adão e de Eva Nós somos Na verdade Evolucionistas Nós criamos Um processo de evolução Bom Mas a Gênesis diz Que era Adão Tinha Adão Tinha Eva Adão e Eva Tiveram Caim E Abel Caim matou Abel Porque Segundo Caim O Abel Era mais amado Por Deus E Deus Na Bíblia Diz que amava Realmente mais O Caim O Abel Então Caim De mortão Irado Por isso Com Deus Que matou Abel Você imagina Deus Amar só o outro Quando te amar Eu acho que Ele mata Abel Porque Só ama ele Diz assim Então ele matou O irmão Caim Isso é na Bíblia Mata Abel Então Caim É condenado A ir para umas terras Chamadas Norde E lá ele tinha Que permanecer Cabindo E tirando Da própria terra O seu sustento Para ser Ele casa Aí vem A grande pergunta Ele casou Com o que? Com ele Fã de Dac Não é? Não é Cê tinha Mas é só A mãe dele Era a única mulher Então Existe sim Uma explicação Mítica De a mulher Que são A explicação Nós vamos ver Então Jesus Que é o Cristo Estelar É o ser educativo Que traz na fronte O processo educativo De libertação Do coração O amor divino De Deus É esse Cristo Estelar Que está acima De nós Mas ao mesmo tempo Ele está junto Com isso Ele não está longe Ele está junto Tanto que ele Reencarga da luz E vem até nós Ele Ele ganha de Deus Essa incumbência Eu não vou ler Para que nós possamos A beleza Desde o princípio Essa beleza Tinha que sair Como o milho Do campo Vocês sabem Que o milho Do campo Para que ele Dê essa flor A semente Tem que ir até O fundo Do banco Olha que interessante Tem que ir até O fundo De si mesmo Encontrado Em um E a sua própria Sombra Nós vamos ter Que nos encontrar O próprio Inferno Nosso E olhar E sair E o Lótus Ele vai até O fundo Do pântano Ele faz Toda uma viagem Depois ele tem que Fazer a nova viagem De volta E quando ele chega Na superfície Do pântano Ele dá uma flor E ele se abre É o despertar Esquilho Então nós vamos Todos ter Que mergulhar Nós estamos fazendo Agora é isso Isso é um exercício Do mergulhar Nós estamos Mergulhando Nosso mundo Muito cuidado Mas nós estamos Lindo Depois nós vamos Ter que voltar E aí nós vamos Ter nesse processo É a beleza Porque o Cristo Queria que na natureza Tivesse um ensinamento Tudo tinha que ser Pesagógico Tudo tinha que ensinar Nós vamos encontrar Na natureza As estações Maverna Verão O que é Maverna? A Júlia O que é o inverno? O envelhecer Caiu-se a sua fé O que é o temporal Que dissemina as plantas Depois elas começam a brotar A resiliência Então tudo era educativo Tinha que ser educativo Os animais Tinha que nos ensinar E lá estava o cachorrinho Tudo do seu dono Nos ensinando a fidelidade Até o fim Então a natureza inteira Tinha que nos ensinar Aí ele vai dizer Que vejam Quem tem homens de ver Basta que nós despertemos Para mim Aqui meus amigos Mais um pouquinho Nesse início do planeta Quando chega a era Desses dinossauros Ele reúne esses cientistas Ali no planeta Então eles começam a montar As formas de vida Então era um grande laboratório Eu ia dizer Era literalmente Ele descreve como Um laboratório assombroso Porque na experiência O animal ficava Com o pescoço mais grande Que a cabeça O reques Ficava com o bracinho Ainda em desconexo Era tudo uma grande experiência E o Cristo sabia Todo esse processo Ele orientava Que existiam Geólogos Biólogos A que manipulassem Esses organismos Para que nós pudéssemos Ter as nossas Escolas de emancipação E aí Deixa eu ver Para nós Olha só Quando a terra atinge Olha Daniel Aqui que nós vamos Entender o processo De Daniel Quando a nossa terra Atinge então O resfriamento A evolução já se deu Nós já saímos Dos reinos animais Ainda permanecemos E saímos da postura Né O homem é de quatro patas E começamos a fazer Um processo Ele é Que aí nós Curvamos a coluna Através dos homens Dos macapos Né Quando este ser Começa a se curvar E o Cristo ordena Quando a gente fala Ordena Não é na forma Invisitor Ele diz Que a terra Tenha muito capim O que que acontecia Durante todo o planeta Nasceu um capim Tão grande Maior da sua casa Porque nós estávamos Sempre em cima Das árvores E era cômodo Eu estou Sem forneção É cômodo Ficar aqui Nós começamos a comer Tudo que tinha Nas árvores E ainda precisamos Descer E ao descer Porque afinal de contas Lá em cima O meu calendador Eu não podia me pegar Né Desta era Lá embaixo É diferente Eu vou ter que ir lá Então ele desceu Da árvore Foi lá E aí ele começou A fazer isso aqui Para olhar para o segundo caminho Não tem ninguém Não tem ninguém Só que durante muito tempo Esse processo Foi fazendo Porque a evolução Dizesse isso Era para atingir O homem solar O homem extremo Para que aqui Começasse a olhar A favor do sol Era o primórdio Do princípio Quando chegou Esse momento Ele trouxe Lá de um planetinha Chamada Capela Nesta constelação De Origa A Origa Na verdade É a constelação Do cocheiro Se vê da terra Essa constelação Espíritos Que estavam Colocando obstáculos Na evolução Daquele planeta Eles eram resistentes Corrúpticos Eles desviavam Eles criavam guerras Eles manipulavam Eles dominavam Eles cegavam Aquela sociedade E eles precisavam Aquele planeta Estava indo De um planeta De expiação Para um planeta De regeneração Então Cristo Convida Que eles saiam Dali Para que esse planeta Se venisse E aí eles veem Para acelerar O processo Destes homens E o Emmanuel Vai dizer Que ao reencarnarem Na terra Eles reencarnam Em pontos Específicos Deste Novo planeta Adão e Eva Adão e Eva Então é a migração Desses Espíritos O que é a migração? Foram expulsos Do paraíso Eles foram expulsos Do seu paraíso O anjo Seria esse símbolo Caim e Abel É isso Vai para a terra E vai plantar Vai folher Tudo o chão Não soube aproveitar Para uma escola Agora dessa Então o que está acontecendo Agora com a terra? A terra está no nível Que vai ser migrado Muitos Espíritos Mas não se preocupe Então não é aquele ladrãozinho Da esquina Que é robô do celular Ou aquele que senta ali na casinha E vir para formar uma coisa Esses aí precisam de saber assim Esses aí diante de um mentor espiritual Eles teriam Não é estes É aqueles que usam Que conseguem ter o domínio de massas Porque o ladrão Ele traz ele na mesa mediúrica Diante de um mentor O que acontece aqui? Ele chora Ele chora Aquele que perturba lá em casa da gente Não é isso É aqueles que comandam uma nação Que trancam alimentos Para que haja fome Que trancam remédio Para que haja Que trancam a sociedade Para que ela dá míngua E depois se cura Eles são esses Então esses Espíritos São migrados Foram migrados De lá de capela Para esse planeta E era então A convite de Jesus Exatamente nesse nível Vocês imaginem O sofrimento que foi gente Porque o Espírito Ele não regride Na sua evolução Moral E na sua evolução De conhecimento Daquilo que ele adquiriu Mas em corpo Em roupas Ora a gente é em Ora a gente é pobre Então isso é Isso são processos Não são evoluções Isso não é evolução Ter uma roupa melhor que outra Não é evolução Ter um corpo melhor que outra Não é evolução Então esses Espíritos E Emmanuel diz Que quando eles Descem Para este mundo Este corpo Já podia ter condições De ter um Espírito Daquele A pressão Era tão grande Que eles iriam Moldar Neste organismo Só nesse corpo Que nós temos hoje A belezinha Esses cabelos Assim É de lá Veio de lá Veio dessa combinação Biológica Eles aceleram Eles tiram Então Da grosseria Animal E começam Através Da pressão Do corpo Espiritual Porque nós temos O corpo Que o Espírito Está energido E este corpo Forma O corpo físico Então o corpo físico É uma cópia Do que se chama Império Espírito Que é um Revestimento Que tem no Espírito Que é para onde O Espírito vai Para um desencanto Ele Espírito Ele tem a aparência É sempre da última existência Quando a gente vê Que meu pai Sinto o reino Neste corpo espiritual Mas era parecido Com o corpo físico O corpo físico É a cópia Deste corpo Então Esses corpos Vão ser melhorados Nessa aparência E eles vêm então Em pontos específicos Emmanuel vai dizer Que Essas civilizações Formos A raça negra O Emmanuel vai dizer Que é a matriz Terreno A matriz Terreno É a raça Depois ela vai Ganhando miscigenações Através Dessa pressão Claricultural E também Territorial É territorial Porque a pele negra Ela trabalha melhor O sol O branco Ela não trabalha Melhor o sol O branco Quando uma pessoa Branca Vai tomar um meio de sol Ela fica Terriblemente Cacilhada Já uma pessoa De pele negra Dificilmente Fica Então Essa matriz Que é a primeira Iria ser a base De todas Eles vieram Antes Dessa matriz E foram Voltando Chegaram aqui Quando houve Processo cultural Eles foram Devido a se Nascer Em um país Com menos sol Em meio Continente Com menos sol Houve esse momento Então É terrível Nós vermos Esse processo De racismo Porque nós Descobrecemos Totalmente O processo Todos nós Não temos Essa coisa De corpo Espírito Espírito não Trabalha Esse conceito Corpo Coro Na samaridade Ele não Trabalha A alma Então O que que ocorre Que nos tem Os egípcios O povo de Israel E a Índia Veja bem Não é Este povo Que está agora É a raiz Primeira Esse povo Que está agora Já é Um trabalhado Daquilo Então De todos Esses povos O Emmanuel Vai dizer Que são as raças Adâmicas Eles Vêm aqui São hóspedes Celestes São anjos Caídos É o anjo Lá Que caiu Então Esse é o anjo Que se revelou Contra Deus Lembra Que a gente Diz Que ele é um anjo Que se revelou Contra Deus Não existe Um anjo Rebelado Existe Um mito Contra Então o que ele faz Esses anjos Estão simbolizados Nessas civilizações Porque estão trazendo E Jesus estabelece Nasce A gente Nasce lá E eles trazem A sua cultura De lá Todos trazem A sua cultura Esta bagagem Ele vai dizer Que o mais Fantástico De todos Foi o povo de Jesus Eles trouxeram A ciência Da mediunidade Da medicina Da engenharia Vocês pensam Que construir Uma pirâmide Dessa Sem ter Material Para fazer E não se acharam Nenhuma ferramenta Aliás Aliás Tem uma coisa Aqui Brigante Chega a feira E brilhar Na cabeça Da gente Todo mundo Foi rei Raí De Egito Eu fico pensando Cadê os escravos Não tem escravos Para ser De anotado E tinha mais escravos Que rei Raí Aí eu fico pensando Ah já sei Achei uma solução Eu acho que os escravos Subiram em toda E quem ficou aqui Com os reis É a rainha Então tá certo Nós somos reis E rainhas Então já estamos aqui Mas assim Tirando essa Observe Como eles Seriam O Emmanuel Vai ser Que para eles Isso era tão terrível Ir para um mundo Primitivo Porque foi um convite Eles não poderiam Permanecer Não tinham condições morais Então eles tinham Que fazer Essa caminhada Aqui de renúncia A auxiliar Na evolução No planeta Eles ficam auxiliados E depois voltaram Mas isso só depois De cinco milênios Cinco milênios Vocês tem noção Do que é isso? Essa época Um homem de vinte anos Era um homem velho Velho Um homem de cem anos Aí vocês pensem Um milênio Dá dez encarnações De cem Cem anos Mas ninguém vivia cem anos Dificilmente Não devia Vinte Então Cinco milênios Se transformaram Em quantos milênios? Mas esse processo Era um processo E era tão terrível Tão terrível Para eles Era um sofrimento Apesar de eles terem assentado Porque era uma culpa Eles atrasavam No planeta Que eles se desenhavam Com cabeça de bicho Exatamente para eu dizer assim É assim que eu estou me sentindo Como um animal É assim que eu estou me desenhando Eles se desenhavam E Jesus prometeu a todos eles Que estaria com eles sempre Aqui ó Só para mostrar rapidinho Para vocês Deixa eu mostrar aqui Eles nos trazem A ciência secreta O politeísmo A ideia de vários deuses É eles É quem trazem Essa ideia de vários deuses Porque eles se consideravam Vários deuses Eles eram os maiores O culto à morte A mente e a psicose É eles que trazem Sabe o que é a mente e a psicose? Por exemplo O budismo Trabalha com a psicose A psicose É ele poder voltar No corpo de um animal Ah não A outra vida é uma abelha Tem gente Que percebe O cachorro Por que isso? Porque eles se achavam Ah eu estou voltando No corpo de um bicho Então eu posso ser um bicho Por isso o budismo Trabalha com a mente Alguns filósofes Antigos diziam assim Que Alguns assim Dizem que Determinavam falavam Se você não pisa na família Não pode ser o nome do Ricardo Eu vou maturando Umas Umas ideias Assim Até que horas Não diz isso O politeísmo Então Trazendo esses deuses Os deuses Gregos Era a ideia de vários deuses Eram os engenheiros espirituais E quando eles estavam Lá no mundo espiritual Aqueles migrados Eles viram Aqueles montes de engenheiros espirituais Aqueles montes de anjos Espíritos Da autora de Jesus E que os convidavam Então eles viram como deuses Quando eles reencarnam O povo grego Eles estabelecem os deuses Por que? O deus do mar Pois é que eles tinham visto Lá os grandes geólogos Biólogos Trabalhando com a cena Então eles trouxeram Tudo isso vai ficar No inconsciente E aquela promessa Que Jesus vai dizer Assim O povo O povo de Israel Vai ter Vocês nunca ouviram falar Na igreja Igrejas evangélicas Por exemplo São as que mais falam Jesus voltará A gente sempre ouve Olha meu irmão Jesus te ama Jesus voltará Então essa fala Ela é significativa Sabe por que? Porque quando eles estavam Todos no mundo espiritual Jesus diz Eu voltarei E estarei convosco Presente Não vou deixar você só Quando ele traz Ele não joga ninguém aqui Ele vem junto Ele faz o processo Então ele estava aqui na terra E ele disse assim Então quando todos recargam Recargam aquele processo Interno Jesus vai voltar O mestre vai voltar Então essas civilizações Começaram Cada um dizia O Salvador Vem aqui No Egípcio Já tinha uma ideia De Salvador No povo de Israel Já tinha uma ideia Jesus veio Mas não foi reconhecido Sabe por que? Não foi reconhecido Pelo povo Porque eles Lá em Capela Era uma imposição Posta E era pela agressividade Pela morte Então o Cristo O Salvador Não podia ser assim Bondoso Quando Jesus veio Jesus veio Simples Bem pequeno E eles estranharam Porque afinal de contas Não era assim Que nós queríamos Tem que ter água Tem que vir aqui Já detonando todo mundo Então ele tem que acabar Com essa função Mas o que ele sabia Do que ele sabia O mestre Sabia de tudo Fazia parte Desse projeto É um projeto Emancipatório Como a gente falou Vai tornando A alma maior Com a sua maioridade Com o seu decílio espiritual E dentro do projeto Da emancipação De Jesus É a reencarnação O espírito Vai ter que ir e voltar Ele tem que deixar Sérgio nos vamos Então hoje Nós estamos vivendo Que o Jung Vai chamar de persona Eles estão vivendo A persona Fabiana Então eu tenho Que viver assim E essa persona Vai ter que acabar Eu vou ter que viver Uma outra experiência Em outro lugar Eu vou ter que reencarnar Talvez em outro país Eu vou ter que Talvez ter uma outra vida Eu tenho que ser Experimentado Esse é um projeto De educação Então o espírito Vai ganhando experiência Nós vamos ganhando Então o seu filho Que está contigo Hoje Na tua casa Ele pediu sim Para reencarnar Se ele disser assim Eu não pedi Para você Realmente Você não pediu Tu implorou Bem de medo Tu implorou Tanto Para mim vir Para vir por mim Foi a última coisa Que ele fez Porque Todos nós Pedimos Para ter os pais Que tivés E o pai A mãe Ele tem a receita Certinha Para ter filho Ele tem a receita Certinha Certinha A gente pode achar assim Ah mas Pulando lá Pulando atagrado Nem sei se vai se alimentar Isso é a nossa ilusão Acreditando Porque Nada Existe com a programação Sendo feita Existe todo um projeto Atrás Que nós desconhecemos Claro que as coisas Podem melhorar Mas daí Nós temos que facilitar Esse melhoramento Ou como diz O meu sobrinho Nós temos que ter Melhorança E não Melhorança Aí ele Nessa vida do Espírito Ele deixa de ser aquele Para ser o outro No período grego Por exemplo A criança O Espírito encarnado Já começava a ter as nações De conhecimento Da retórica Da escrita Para começar a formular Esse projeto Emancipatório E o Esparta Já era bem diferente A criança Era educada Para ser um espartano Um soldado Um guerreiro A mulher Era muito valorizada Para os espartanos Não porque ela era uma mulher Porque ela Ela que dava o ferro Ela que podia produzir Então ela tinha Ela era uma deuda Então Nós estamos vendo Nesse filme O Esparta Está bem escrito Quando a criança Porque assim A ideia de criança Não existia Não existia essa coisa Criança Ele é pequeno Existe hoje Mas não existia Era uma pessoa As crianças Eram uma pessoa Que estavam crescendo Júlio Ele só não tinha Lindo a voz Mas era um homem Um homem Não se tratava assim Como criança Não Era um homem Então No período Da igreja Medieval A gente começa A ter um olhar Diferente Do Espírito Que está nascendo Para mim Para a emancipação Porque afinal de contas Jesus era menino Jesus era angélico Então as crianças Têm que ser vistas Como anjos Por isso Nós temos que ter uma ideia É um anjo Ele nem sabe o que faz É um anjo Essa ideia de anjo Que nós temos É da igreja E em certa medida Está correto Porque o Espírito Quando é infância Ele é abafado Ele é encoberto Os seus males Lembrem É encoberto Para que tenha a possibilidade De nascer outro Ele precisa nascer Outros conhecimentos Se nascesse Homem velho Ele não poderia ver Porque o Luiz A gente já está nisso Não Vamos apagar esse velho Apaga esse Apaga esse Graúcho Porque a bombaixa Ele está estalando Ele faz ele baixar Essa rainha E botar o facão Vamos fazer Um assunto novo Vamos tirar Essa guaiaca dele Tira o cavalo dele E ela diz Acabou o gaúcho Então vamos apagar Esse gaúcho Ele está muito Nascer Deito nascer Mas só que ele Solta Ele dá sinais Do homem velho E aí nós Vamos explicar Aterro Ó Lembra Nós vamos Desfodando Vamos Desfodando Lá o capim E aí Nesse período Então A criança já é vista Acontece então Avança-se A sociedade Como nós somos Assim Lembrem Nós vamos E vamos O processo Da evolução Ele vai e volta Ele vai e volta O conhecimento Ele pode ir e voltar Mas Desde que ele tenha Começa-se Enfim Ele pode ir E voltar Pode Ele vai Porque nós vamos E voltamos Nós encarnamos E desencarnamos Nesse período Da criança É uma tomatória Dentro da rainha Ele se vestiu Como adultos Ele se vestiu No sentido de infância Mulheres Crianças Mulheres 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 Então passa-se A impulsão Os missionários Começam a reencarcar Na terra Espíritos Enviados por Jesus Começam a ver E vão fazendo Um processo diferencial É preciso Desdiscutir Este espírito Que está aqui Então a criança Ainda é tratada No período Da industrialização Como alguém Que pode ajudar As crianças Trabalhavam Nessas florinárias Eles trabalhavam Mais na parte Do aquecimento Do fogo Então subimos Em cima do estado Desse tamanho Para botar Os cofres de lenha Lá dentro Porque quando ele fazia Aquilo Os pais Poderiam fazer Outra coisa Então vai ter um sentido De que? De aprova Que é o período Proletarial O sentido de proletarial É isso de prolet De ter filhos Quanto mais filhos Eu tiver Mais recursos Eu tenho Então Mas esses filhos Precisavam Passar por isso Eles precisavam Passar por isso Sabe por que Nós não precisamos Por exemplo Eu não preciso provocar A dor Para a minha evolução Mas é inevitável Que na dor A gente evolui Que é ainda No ferro quente Que nós fizemos As grandes mudanças A escultura Mais bela É feita Sobre A plantada De matéria Então Nós precisamos Sentir Isso Para sentir Tem que ser Como O ferro quente Na traseira Do carvalho Cravalho Eu sinto Ser dolorido Mas no processo Da evolução É assim Muito feliz Tem gente Que se isola Eu vou me isolar Para não ter um contato E vou me conduzir Não O contato Está um atrito Com o outro Duas duvens negras Quando se encontram Saem branco Vocês sabem Que o Renan E só saem Todas as duas Duas duvens negras De conta Então aqui Para nós Passa esse período Da reencarnação E vem os roubores Dos círculos As crianças De deficiências Eram colocadas Nós Todo o processo Reencarna Porque almas Praticavam Mal Voltavam E vinham Muitas vezes Nessas formas Por educativa Mas era uma forma Extremamente doida Para o ser humano Como ainda é Até os vídeos de hoje Por exemplo Crianças Que eram Vim Nasciam Dessas deficiências Eram levadas Para os círculos Não se tinha O entendimento De que A inclusão De deficiência Não era uma doença Mas se tinha Era pior Se achava Que era um pecado Então para não matar Em tempo grego Se matava Se colocava Nas montanhas Para morrer Ou se atirava Para os animais Olha aqui Como se O Cristo Foi olhando Todo esse processo Em que a alma Voltava E era preciso Olhar Para esse momento Da alma Que precisava Nascer Com aquela deficiência E precisava Nascer Mas era preciso Que o primeiro Vinha outras almas Às vezes Muitas delas Missionárias Para passar Por esse processo Para não se ensinar Aí O que ocorre É que Era infâncias Negadas Crianças Totalmente Entregues Olha a tristeza A gente já vê Que há amor Aqui martelando Na alma Trabalhando Mas esses Espíritos Mais tarde Esses mesmos Espíritos Que sofreram Eles precisavam Vocês vão entender Por que eles precisavam Passar por isso Tá Por que eles precisavam Passar por esse processo Primeiro Sabe por quê? Não sabe Somente na igreja É que ela começa É que ela começa a ser Reconhecida Não mais como Uma aberração E nem como Doente Então Por tudo de Mato e Dama O filme mostra isso É o padre Que protege Então Ele tem uma alma A igreja A igreja reconhece Que tem uma alma Onde é Outro nível Da reencarnação Do espírito Mas aqueles mesmos Espíritos Que precisavam Passar por aqueles Problemas Que vocês viram Mais tarde Eles simplesmente Reencarbariam Em missionários Nisso Eles precisavam Sentir Para depois Entender Ele não ia entender Ele não ia se tornar Um grande educador Da terra Se ele tivesse passado Por outro processo Ele precisava sentir Ele identificava Ele conseguia as bases Então Se no primeiro momento Era totalmente Relegado Da sociedade Esse espírito Que reencarnava Ele era relegado Por quê? Porque era uma doença Então tinha que sair de fora No segundo momento Da reencarnação Em que nós vamos Houve já um entendimento Que era uma doença Contaminada Então nós vamos Fechá-los Em algum local Talvez o manicômio Da época Em algum lugar Regrosaram Como fizeram A época de Jesus E aqui está a sociedade Ao longo Desse processo Reencarnatório Houve então Um entendimento E se reintegrou Esses espíritos Que reencarnavam Possivelmente Muitos de nós Não reencarnavam Nessa situação Aí Nesse aspecto Então Ele já é excluído Mas ainda assim É excluído Do social Então existe o quê? O fechamento Somente agora Então Nós entendemos Que não há mais doença Não é uma doença A diferença Está no igual Ou a igualdade É ser Ser diferente Exatamente É que cada um Tinha a sua subjetividade Os seus Meninos Claro que tem os seus Meninos Mas isso não pode ser Medido como capacidade Maior Se eu faço Menos Isso não pode ser Medido só por Outro vez mais Porque eu posso Ter botado mais Intensidade Daquilo Que o outro Então Não tem como Medir Alguém Por um Passo Mais lento Ou não O que aconteceu Então Nós tivemos Também crianças Esses escravos Esses horrores Nós vivenciamos Onde espíritos Precisavam Alguns precisavam Nascer Exatamente porque Havia um processo De emancipação Sendo feito E esses espíritos Passavam por isso Tornados Os grandes Embalizadores Da educação No mundo Tinha viageiro Vigores Vários educadores Que reencarnavam Depois de muitas dores Viver E aí Esse processo O Allan Kadek Pergunta O verbo Ao espírito A utilidade De passar Pela infância Que utilidade Tem que passar Por esse processo Quando eu falo Infância Eu não estou falando Do seu neto Do seu filho Eu estou falando De você Por quê? Porque tu foi criança O tu recabou E vai recaixar Então Aqui É nosso Que utilidade Tem isso aqui Ele responde Encarnando Como o fim De a professora O espírito É mais Acessível É na infância Que ele é acessível Durante esse tempo As impressões Se recebem Ele recebe Muitas impressões Desde o útero Ele pode ajudar O seu tratamento Para o qual Devem contribuir Os que estão Carregados Por que o espiritismo Encontra o outro? É porque nós Nós não vamos Para a carne Não é isso É porque Não sou Contra Não Simplesmente Porque é um projeto Que é carmatório Nós estamos Contando um projeto Que é carmatório É por isso Que ele é Contra Simplesmente Porque existiu Projeto Que é carmatório Ah, mas ele vem Para aquela situação Assim O acaso Não existe Cada um de nós Está vindo De acordo Com o que precisa O espírito Reveste Portanto Por algum tempo A roupagem Da inocência E Jesus está certo Jesus está certo Quando apesar Da anterioridade Da alma Toma a criança Da imagem De violência Simplesidade Porque ele está Tolido disso Então ele está Simples Exatamente para abrir Ele abre Porque a criança Ela discuta Certa forma Ela feia o xamã Esse projeto Anosifatório do Seco Da qual o mestre Estava aqui Nos conduzindo Nessa caminhada Na comunidade espiritual Ele nos trouxe A segunda A terceira parte Desse projeto O que ele faz? Ele escolhe No plano espiritual Ele não escolheu O filósofo Ele não escolheu O médico Ele não escolheu O rico Ele escolheu O educador Para trazer Para nós Uma base Você já ouviu Falar a palavra Pentateuco? Meus filhos Falam Por exemplo Pentateuco Pentateuco Porque Existem cinco livros Bíblicos Gênesis E esse Levítico E assim Então baseado Nesse Pentateuco Nós temos As cinco Obras Estes cinco Volos Que é um projeto Pedagógico Que aqui na mesa Está cheio Eles são Primeiro começa Pelo livro Dos espíritos O que os espíritos Fazem? Está na hora De remodelar A casa Nós já atingimos Uma maioridade Já mandei Os espíritos Passaram Para o sofrimento Porque os educadores Que hoje Nós temos Grandes Educadores Que nós nos baseamos Nas escolas Professores Que fazem Foram as crianças Lá Foram as Que sofreram As exclusões Os martírios São esses grandes Educadores Esses grandes Quando a gente vê Essas pessoas Que se destacam Pode contar Que foram pessoas Que passaram Por sérios Daí ele traz A base Ele já traz A base Da experiência Porque tem que viver O que Jesus viveu Tem que viver Com o que vai falar Isso é uma lei Da pessoa Dia virás Que darás Testemunho Daquilo que ele é feito Não Não podemos falar Para nós Nós temos Que testemunhar Então todos aqueles Que um dia Deve ter feito Em algo Com muito viés Com muito respeito É porque sofreram Muito Eles sabem Que estão Por isso Eles se destacam Então ele vai Fazer para nós Um novo projeto Ele pega Jesus No mundo espiritual O seu evangelho Que é O evangelho Está a dois livros A sua passagem A vida que ele teve Conosco E os seus ensinamentos Então ele movida No mundo espiritual No espírito Que Durante muitas existências Foi dando Foi sofrendo Foi criando o projeto Foi sofrendo Foi sendo queimado Foi sendo martirizado E quando provou Que era um grande Educador de setor E aí ele convida O Allan Kardec Que era um espírito Do canal Allan Kardec Nós temos que ele Foi um dos grandes Missionários Inclusive Pela Reforma Protestante Quando ele é queimado Ele não foi Daquele nível Ele foi Dos pré-cursões Aí ele dá um testemunho Maior dele Quando ele é queimado Na fogueira E León Delis Que é um dos grandes Educadores Junto com ele Martirizado Trancado numa torre E veio silêncio eterno Você tem que ter noção De que alguém dizer assim Para ti Silêncio eterno Silêncio Então esse educador Traz para nós Um livro Esse livro Que é o livro Dos espíritos É um novo projeto Então eu pergunto E respondo De tudo De tudo Então na primeira parte Bem rápido Nossa Então o livro Dos espíritos E aí Estou lendo De pergunta e resposta Então Jesus Estabelece No mundo espiritual Que agora era preciso Aprofundar mais Um Então Então a primeira parte Que é A Gênesis Que sai desse livro Que é Deus Os mundos Os planetas Nasceria então No Gênesis No livro A Gênesis Ele nasce Dessa primeira parte De perguntas e respostas Da segunda parte Vai nascer As relações Com muitos espíritos Se num momento Eu queria conhecer o Deus Agora eu vou conhecer O meu irmão A minha relação Com o meio O que é esse espírito Que fala comigo Ele 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 comanda Jesus Isso Sei E nem Imagina Como Muito mais Do que foi imaginado Nasce então Aqui O livro Do que é esse espírito Na terceira parte Ele vai tirar Para nós As leis morais Aqui vocês vão ver As leis morais O livro dos espíritos É o evangelho de Jesus A topola O que é esse espírito Aí é mais profundo Vamos trabalhar O que é o bem O que é o mal Por que é desgraça Por que é duro Por que é desfressão Por que eu morro E por que eu morri Ou O que tem guerra Isso é moral Bate na alma E por fim Então ele vai fazer Uma entrevista O livro dos espíritos Ele vai começar A mostrar Esse espírito Que tem uma caminhada Muito triste E ele vai dizer Para nós O que é o céu E o que é o inferno No final Ele vai trazer Então Vocês viram Como é que ele é A caminhada espiritual Primeiro eu reconheço Deus Depois eu me conheço O irmão E depois O que eu faço Com isso Nesse mundo moral Entre eu e ele E o que eu fizer Vai me levar aonde Ou para o céu Ou para o inferno Vocês notem que Existe Uma Uma educação Portanto Muito bem elaborada Para nós Claro que isso No dia a dia É um desafio Que a gente vai criar E aí meus amigos Ele também Ele não fica De tanto lado Que está Ele vai lá No mundo dos espíritos A Kardec E convida Vários espíritos Que passaram Por toda Aquele processo Passaram Por aquelas Existências Daquelas crianças Passaram Por dores Todos perseguidos Foram mortos Aqui em março E eles convidam E convidam Para uma joança Para vestir E vocês viram Que é econômico Tem espírito Tem espírito católico Tem espírito Cientista Porque no mundo Dos espíritos Não existe Igreja Não existe Separação Lá no mundo Dos espíritos O que vale É ser Cristo Nas pessoas Mediúnicas A gente conversa Com as treinas Com os padres Eles vêm receber Eles vêm auxiliar Muitas religiosas No mundo espiritual Muitos espíritos Quando Mário Tereza De Calcutá Desencarnou Maria de Nazaré Pediu para que A Santa Terezinha Do menino Jesus Fosse receber No nome desses espíritos E a Lady Dai Quando desencarna Antes de desencarnar Ela conversou Com a Mário Tereza E disse sim Para ela Ela disse Lady Dai Eu arro tudo Deixa eu entrar Para a tua comunidade Com a congregação Porque ela era Muito infeliz A Lady Dai E a Mário Tereza Não se sentava Não Se tu entrar Na congregação Tu vai ser mais uma Agora se tu levar A congregação Do teu coração No meio Onde tu tá Vai ser O Líder E o Emmanuel Divaldo Diz Que no mundo espiritual Quando ela desencarna Mário Tereza Vai lhe receber Vai lá Porque elas desencarnam Juntas Me parece Que vai ter O mesmo mês Ou um mês Depois Mas a Mário Tereza Chegou lá E disse assim Para ela A Joana Disse para ela Que a Mário Tereza Disse para ela Aquele convite Que tu queria Ainda estar em pé Possivelmente Daqui um tempo Nós vamos ter Alguém Enfermando Nesta vida Então esses espíritos Que estão trazendo Essa mensagem Sofreram Muitas perseguições Muitas Calaram na alma Se iniciaram na alma De sua dor Para agradecer Quantas vezes Nós Vocês Devem calar Muitas coisas na alma Nada é perdido Viu Vai calar Aguentam no osso Para não ter Segura no coração Nada é perdido São marteladas Que a alma Está sendo forjada E vão nos dando Essa maturidade espiritual Quantas lágrimas Tu já derrubou Em silêncio Mas os espíritos Estão vendo Não se preocupem Eles sabem Já estamos Chegando nos nossos Sinais Então Dentro do projeto Anticipatório De Jesus Aos tempos modernos Depois do Kardec Passa aquele período Era necessário Pegar agora Toda esta base E quebrar 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 Várias Verlinhas Aí o convida Emmanuel E o Emmanuel Então traz para nós Através Do médico Chico Xavier A mensagem De Jesus Em vários pedacinhos Vários pedacinhos Aqui tem O mesmo projeto E um deles É o Mundo Espírito Olha aqui O livro Dos médicos É o próprio André Luiz André Luiz nos contando Olha só Não faz isso Ele vai responder Olha só Como tu deve Continuar fazendo Este bem Do mesmo O que tu te espera Então Eles vão Nos mostrando Olha como se deve Postar no médico Ele traz lá Mostrando As problemas Produturinos Da humanidade Os membros Aqueles que foram Bem sucedidos Isso tudo É um evangelho Sendo quebrado Vocês imaginam Que isso é um evangelho Está sendo quebrado Se encadacinho Para que cada vez Mais pecinhas A gente possa ir montando Como eu faço Lá com meus vídeos Deslizas Desenvolvendo Tanto As imagens Desenvolvendo Uma ideia E é mais ou menos Relestável Aí tem as obras Do irmão O irmão É um grande pensador Ele é considerado Eu acredito Está em seguida Eu não sou um dos pensadores Nós temos Deu as levas Só que está Muito espiritual Essa diferença Pois ele é um dos meus Quem lê o ano Vai ver que é uma literatura De alto nível E de uma moralidade Incrível Um alcance Ele é fiel Ao seu mês Ele é fiel Então ele tem Esta gama De livros Para nos auxiliar E dentro do processo De loucura Vem a Joana A Joana Ela entra agora Ela está Já vem um tempo Mas ela vem Um tempo certo A convite de Jesus Porque o momento Da transição Que é o momento nosso É um processo De paz É uma loucura É um processo Terrível É muita pressão A gente sabe Que é muita pressão É pressão De todos os lados A gente começa A sofrer demais Com as quedas nossas Ou com algum parente Mas a Joana Vem nos trazer O Cristo Como modelo Mas ela usa o que? Ela pega o Jung E pega a psicologia Transpessoal Que é a psicologia Da alma Quarta força E ela vai nos mostrar Então Que é possível Transformar a sombra Em luz Que olhar para a sombra É necessário Para que eu me reconheça E eu olhar para o meu erro A sombra É necessário Que eu reconheço Para poder trabalhar E se eu não olhar Para esta sombra Eu não vou Se eu disser para você Isso aqui é um apagador Se eu quero que seja um apagador Se eu não aceito Se eu não aceito Se eu não quero olhar Como é que eu vou mudar? Eu preciso reconhecer Que o fenômeno existe Eu preciso olhar Se eu reconhecer Que eu tenho essa mazela E fica mais fácil Para que a gente tenha medo E aí é a psicologia Da Joana E é exatamente Auto-perdão E auto-perdão Para ela Não é anular o erro Mas é se entender Que tu faz parte Do processo da mudança Também E se tu vai te atendendo Do lado mesmo Que tu está lidando Teu irmão Tu pode dizer para ele Assim Meu irmão Um dia eu fui Que nem fui Mas eu mudei Eu quero mudar E se eu não mudei Eu quero mudar Então é se reconhecer Na sombra Para poder Porque daí O outro se movia Esse conselho Que foi igual a mim Que eu quero mudar E eu também posso mudar Por que que Jesus Convida nós Que estamos cheios de problemas Para ser seus Após eu perguntei Anjo perfeito Para mim aqui Fazer palestra Porque anjo Não tem mais compromisso Com a gente Quem tem compromisso É quem está passando Pela dor Então eu estou falando Isso para vocês Exatamente Porque eu preciso Disso para mim Então é por precisar Eu preciso falar Falando, falando Falando, falando E se não confia Então a gente precisa Fazer esse processo Para se rear do ponto Então ela quenta Exatamente Neste momento Momento Que ela vai libertar Nós E para ela Acima de tudo João Tira a gente O caminho É Jesus É o Rogério Jesus Tendendo Fazendo o seu caminho Foi nossa satisfação Que eu estava contigo Muito obrigado Para o Caidinho Principalmente Pela paciência Porque quem fala É muito fácil Desafio É esse Mas eu agradeço Sinceramente Eu Esses três dias Ficaram Quase Com um Mes Mes Porque a gente Vai conhecendo Pessoas novas E não é só A atividade Da casa Mas a gente Vai tendo relação Com um Com o outro A gente vai Enraindo a riqueza Isso é a troca Isso é o laço Nós não estamos Nos encontrando Nós estamos Nos reencontrando Que vocês possam Montar os seus lares Em paz Se porventura Não conseguir Aquilo que tanto Gosto Ah, não tenha paciência Uma hora não Ele veio No momento certo Ele não veio Agora Porque talvez Agora Ele não iria Crescer Não iria Ficar Não iria Não iria Dar Aquele fruto Que a gente Quer A gente Que 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 a gente Sabe porquê Que nós Temos Que a gente Que a gente Porque os Espíritos Têm Com a gente Eles Têm Uma paciência Na que Eles Esperam Eles Se espreitam A gente Fala E se Revela Eu não Quero Mais ser Doito Aí Chega Nessas Coisas Eles Sabe Faz parte Da Infância Eles Ficam Ali Na Volta Que nem Mães Sabe Mães Xingam E ela Não Fica Na Volta A Minha Mãe Dizia Assim Ela Olhava Eu Não Quero Mais falar Eu Sei Tudo Como é que Sabe A Mãe Tem Olho Até Na Nuca Mãe Veio Até Nas Cosas Pai Mãe Ela Dizia Assim Eu Oro E Eu Já Sinto Não Sabe Nada Só Não Sabe Sei Não Precisa Nem Falar Então É Essa Sensibilidade Que os Espíritos Têm Por Nos Fazer Essa Sensibilidade Eles Sabem Se Afastam Como dizem Os Espíritos Eles Ficam Ali No Espreito Aí Eles Vejam O Obsessor Deixem Ele Lá Vem Como Ele Reage Se A Pois A A gente Vai Lá Dá Uma Mexida Senão A gente Deixa Mas Daqui A pouco Ele Dá Uma Churringada Ele Vai Dormir Que Passa Vai Dormir Que Passa Então Te Comoda É Bem Assim Que A gente Possa Retornar Para Nosso Lar Que O Espírito Que Nos Trouxe Que Nós Vá Vê Sozinhos Nosso Hoje De Guado Ele Possa Retornar Pedro Eles Torcem Tanto Por Vós Você Vá Pronto Eu Vou Contar Uma História Rápida Que Me Veio Agora No Ouvido O Espírito Cheira Era Uma Enfermeira Na Segunda Guerra Mundial E Ela Estava Na Alemanha Ela Cuidava De Crianças E A Alemanha Estava Sendo Um Pou Marteado Mas Izo Estava Tomando Pou O Terceiro Reich Já Tinha Tomado Pou E Ela Não Deixou Seu Forço Ela Tinha Um Sentimento Cristão Muito Forte Quando Ela Viu Que Caiu Aquela Bomba Gigante Na Cidade Explodiu Tudo Ela Correu Até A Enfermaria Para Cuidar Com As Crianças E A Veja Se Tudo De Lá Ela Desesperada Então Saiu Correndo Pela Avenida Porque Ela Viu Gritos De Crianças E Aí Desceu Uma Segunda Bomba Explodiu E Jogou Ela A Muitas Vistas Ela Levantou O Se Do Corpo Olhou Não Estava Entendendo Nada Que Estava Acontecendo De Repente No Horizonte Ela Viu Uma Grande Luz Que Vinha Vindo E Saiu Aquele Homem De Bárbolas Brancas De Olhos Azuis Era Bezer De Mães E Quando Ela Olhou Para Ele Essa Mensagem Que Eu Quero Deixar Para Vocês Ela Ela Disse Assim Doutor Bezer Rolou Para Ela Começou A Entrar No Sono O Sono Do Justo O Justo Dorme E Ela Foi Entrando No Sono No Sono E Doutor Bezer Rolou Para Ela E Disse Desperta Sheila Quem Serve A Jesus Não Dorme Jamais Desperta Vem Com Porque Eu Vão Te Levar A Um Lugar A Onde Se Estabele Essa Paz E Ele Olhou Ela Pela E Eu Gostaria De Dizer Essa Mensagem Para Vocês Desperta Quem Serve Jesus Não Dorme Jamais Boa noite Obrigado Obrigada.